Talvez você não queira tanto Em todos os cuidados santos E quando pensas em parar Meu Deus está ali pra te guardar O caminho é estreito Mas eu sei onde te guiar Amor de Deus é meu também Nem você consegue explicar Ele é a verdade de você Cuidar, cuidar Ele é a verdade de você Cuidar, cuidar E você não consegue entender Nem a luz conseguiu escrever Cuidar, cuidar O amor que Deus viu por você Se a porta pra te se fechou E a doença no céu achegou Ele te me ama agora Só meu cuidado Tu vai investir Um dia aberta com o amor E a morte pode se aberturre E você já pode se levantar Porque acabo de chegar Jesus chegou Cuidar, cuidar 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 E eu não sei o que eu também Tenho a vida com certeza que é Deus E eu não sei o que Deus tem com você Tenho a vida com certeza que é Deus